Tá, vamos começar com a pergunta que tá todo mundo me fazendo quando eu postei esse gibzinho lá no Instagram. Dá pra ler, dá pra começar a ler o Demolidor a partir do número 17, né, que começa a fase legado. Só precisa saber de umas coisinhas, assim, bem simples. Por exemplo, que durante a fase do Charles Soule surge um sidekick do Demolidor chamado Ponto Cego, que ele tem o poder de ficar invisível e que tem um vilão chamado Muso que tava preso e ele vai se soltar. Aqui começa um novo plot, que até tá aqui na capa do encadernado, que é o Prefeito Fiske. Se tu tava acompanhando o Império Secreto da Marvel, tu viu que o Fiske ficou bonzinho e tava ajudando a galera e foi considerado um grande herói. Isso é bem desenvolvido também na revista do Doutor Estranho do Império Secreto, essa questão dele tá ajudando as pessoas. E aí quando tu começa a revista aqui do Demolidor, o Matt, ele tava fora por algum tempo, isso aconteceu na edição 16. Quando ele volta aqui na edição 17, pá, o Fiske tá sendo eleito Prefeito de Nova York. Eu vou te falar que isso é um pouco frustrante como leitor, porque isso é muito do nada, assim. Na verdade eu acho que se era pra fazer o Fiske virar Prefeito, isso tudo tinha que ter sido desenvolvido aqui no Gibi do Demolidor. Podia ter a campanha dele, tudo acontecendo. E é meio do nada, assim. Eu acho que é uma forma meio... Eu não sei se isso foi uma ideia do escritor aqui, o Charles Soule, ou se é uma imposição da Marvel. Mas eu acho que podia ter sido feito melhor, sabe? A gente acompanhar ele aos poucos, convencendo a população. É que sendo bem sincero, eu acho que o Charles Soule, ele é um escritor meio preguiçoso. Tem vários momentos assim, por exemplo, aqui na edição 16, o Demolidor, ele enfrenta um vilão. E do nada o vilão, tipo, desiste e vai embora. Então parece que quando é muito complicado de resolver algum problema da história, o Charles Soule simplesmente coloca um Deus Ex Machina e resolve tudo. Inclusive tem uma luta aqui, nessa revista, que o vilão não tinha como resolver, sabe? Ele tava cercado, e aí pula uma página de uma pra outra, e aí de repente, Ah, tu não viu, mas ele matou todo mundo. Nossa, que surpreendente. Tá, mas foco, vamos falar da história. Independentemente de quem foi a ideia de fazer o Wilson Fisk virar prefeito, o Charles Soule, ele desenvolve de um jeito muito inteligente, assim. Ele consegue criar situações legais no mundo super-heróico com o vilão como prefeito. Por exemplo, na campanha dele, o Fisk, ele usa a questão de proibir o vigilantismo. Ele fala que os heróis, às vezes, causam muito problema, e que era melhor tu valorizar, por exemplo, a polícia. Que, parando pra pensar, no mundo super-heróico seria um argumento legal pra um político. Isso também gera uma situação legal com o demolidor, porque, obviamente, o Fisk começa a perseguir ele e os super-heróis, mas especialmente o demolidor. Então tem toda uma caçada com o helicóptero, a polícia atrás dos heróis, tipo, inimigo público. Um lance meio parecido com a guerra civil, só que um pouco mais pé no chão. Ah, eu sei lá, eu sempre me divirto quando o vigilantismo é proibido em qualquer história. Sabe, eu acho legal, legais, assim, as repercussões que tem pros super-heróis. E eu acho que o mais legal de tudo é que tu tem duas figuras aqui no GB que querem salvar a cidade, né? Que é o demolidor e o Wilson Fisk. Os dois, querendo ou não, cada um com seus métodos, tem o objetivo do bem, do bem pra Nova York. Só que o problema é que agora o Wilson Fisk foi eleito pelo povo. Tipo, ele é legítimo. O Matt não tem como derrubar ele porque, entre aspas, tá certo. Ele tá lá porque foi eleito. Então eu acho que tudo isso é muito bem desenvolvido pelo Charles Soule. O GB é divertido, sabe? Tu se empolga com todo o contexto que acaba surgindo. E aí depois surge o Muso na história. Que eu acho que é um vilão bem legal. Porque ele mata de verdade, sabe? Ele tem aquela questão de ser um artista, dele querer fazer arte com quem ele mata. Então ele é meio um vilão do Seven, Sete Pecados Capitais. Assim, a história fica mais tensa quando ele aparece. Então eu acho que tudo isso dentro do GB me deixou empolgadaço enquanto eu lia. Tá. E a gente tem que comentar a polêmica que, nossa, tomou proporções absurdas. Que foi o fato da Panini ter traduzido um letreiro aqui, uma placa, na verdade, de um eleitor do Fiske, como Fiske Mito. Aqui, nessa página, quando tem um eleitor, vários eleitores estão levantando placas. Tipo, chega de justiceiros em Nova York. E aí tem um carinha com a placa Fiske Mito. Tá, se tu tava em outro planeta até alguns meses atrás, o nosso atual presidente era chamado de Mito. Então a galera, por um lado, teve uma galera fazendo piada com o fato do GB, por exemplo, ter o número 17, o Demolidor usando o vermelho. E também teve um pessoal muito irritado porque parecia que a Panini tava comparando o nosso atual presidente com o Winston Fiske, que é um criminoso, por isso que tava chamando de Mito. Minha opinião sincera. Se tu for dar uma olhada na edição original, a plaquinha tá escrito Fiske Rules. Ou seja, algo como Fiske Comanda, Fiske Manda. E aí o tradutor, ele precisava de alguma coisa pra encaixar ali no balão. Tinha que ser bem pequena, né, porque o Rules tem cinco palavras, cinco letras. E aí ele deve ter pensado, tá, é um GB sobre uma eleição política, então eu vou colocar Mito. Porque é uma palavra pequena que se encaixa ali, é algo que é o linguajar do povo, né, enfim. Então cabe completamente aqui nessa placa. Para pra pensar, eu não consigo imaginar o tradutor dessa HQ sentado numa salinha, fazendo a tradução e pensando, Nossa, rá, estou inconformado com o resultado das eleições, então eu vou colocar Mito aqui no GB Pra frustrar os leitores da Panini, que são pouquíssimos caras que lêem GB, né, no Brasil, Que acompanham o GB do Demolidor, mas eu vou fazer essa maldade aqui, rá, rá, rá. Eu, sinceramente, acho pouco provável que o cara fosse querer colocar uma opinião política dele no GB. Eu acho que mais ele foi ingênuo, sabe, essa é a minha opinião. Em resumo, se tu quer ler o GB legal da Marvel, que tá nas bancas agora, Lê o Demolidor da fase legado. Sério, a ideia de colocar o Wilson Fiske e tudo que acontece com o Match, com o Demolidor, A partir disso, é muito divertido. E eu mal posso esperar pra ler o próximo encadenado, Que eu acho que são dois pra fechar essa fase do Fiske prefeito. E é isso, é só uma pena que, se eu não me engano, O Ron Garney desenhou a última edição dele aqui nessa história. Depois o Ron Garney, ele sai fora e aí vai ter um outro desenhista. Tá, mas agora é o momento da tua opinião. Comenta aí embaixo o que tu acha da polêmica da tradução. Tu acha que o cara queria criticar realmente o presidente, Ou foi sem querer, ou foi uma paninice? Comenta aí embaixo. E, obviamente, se tu leu o quadrinho, eu comenta o que tu achou, Porque, né, ele é o principal assunto do vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.